Olá meninos e meninas do YouTube, hoje é dia de limpeza, de consertar aqui o estrago, dar uma ajeitada nessa mambaia, ó, com toda detonada, queimada e olha essa, judiação, estragou toda, né? Eu vou tirar as folhas estragadas, eu preciso aqui, eu preciso replantar, essa aqui, ó, tadinha, queimou inteira, ó, toda judiada. Eu vou dar uma limpeza nessas orquídeas, nessas orquídeas, nessas samambaias e vou colocar no lugar e vamos ver como é que fica, né? Depois de cuidar, porque olha isso, dá um estrago mesmo, então eu tenho algumas aqui que eu acho que vou ter até que replantar, mas vamos ver o que dá, né? Depois de prontinho eu mostro pra vocês. Gente, olha pra isso, a montanha de folha que eu tirei das minhas samambaias, ficou quase nada, mas fazer o que, né? Estava tudo estragado, toda queimada, essa da folha mais fininha aqui não ficou quase nada. Vou mostrar, essa aqui, ó, eu tive que tirar e replantar, porque ela tava com muita raiz, tava difícil tirar e muita folha queimada, então eu tive que replantar. Essa daqui também, eu tive que replantar, cortar, tirar um pouco das raízes, porque ela tava mais por cima da terra. Eu gosto de plantar a samambaia, essa aqui, ó, sobrou mais, eu vou explicar porquê. Ela é mais nova do que as outras, porque a samambaia vai crescendo e vai ficando com a raiz, vai ficando com a raiz por cima da terra, né? Aí eu gosto de plantar a orquídea, assim, mais, mais funda no balde ou no vaso, porque na medida que ela vai subindo a raiz, eu vou colocando mais terra, né? É o caso dessa aqui. Ela foi plantada há menos tempo que as outras, então ela tinha menos raiz, então deu aqui pra aproveitar bem. Tirei todas as folhas velhas e aqui eu vou completar com terra de novo e ela vai continuar. Ah, as outras, foi mais complicadinho, né? Ó, tá até bem bonito os brotos, né? Essa aqui, a rabo de peixe, olha o que sobrou. Ó, quase nada, gente. Também é o mesmo caso da outra, ela foi plantada há menos tempo, então a raiz não tava na borda do vaso, ó. Eu tirei todas as folhas estragadas e vou completar com terra, ela vai continuar brotando. Essa aqui é que deu dó. Ó, sobrou nada não. Não, sobrou, né? Sobrou a planta lá dentro com os brotinhos. Mas eu tive que cortar todas as folhas, porque além de queimada, tinha pulgão. Tava infestado de pulgão. Já tinha batido remédio uma vez, não funcionou, aí coloquei de novo. Então aproveitei, cortei tudo e como ela também tá bem funda, ó, no vaso, eu vou completar com terra, ela vai continuar brotando. Então aqui eu tenho, ó, essa terra é esterco e um resto de cinza com uns pedaços de carvão. Daí eu coloquei aqui na vasilha e vou completando, né? Só completar, gente. É a coisa mais simples do mundo. Só completar aqui a terrinha, espalhar, encher bem o vasinho pra cobrir as raízes. Pode jogar até por cima, depois jogar água e ela desce. Eu tava vendo uns vídeos e daí vi Dara, em Dara Moreno, com as mudas de Samambaia dela muito bonita lá. E eu esticada, não só falar, não é mais preguiça, porque aqui tá chovendo muito, que a gente fica muito dentro de casa, né? Falei, não, peraí, vou levantar do sofá e vou dar um jeito na minha Samambaia lá que tão morrendo, né? Aí tem essa daqui também, que eu vou completar. Esse aqui já tá completo. Eu tô pausando o vídeo, gente, porque eu tô pegando material pra trabalhar aqui, né? Essa aqui é uma terra bem estercada. Eu peguei esse esterco do meu vizinho ali, tá até ensacado, né? E só vai descobrir se ele vê meu vídeo. Aí os brotinhos, ó, tá vendo? Tem um brotinho dele. Ah, tá, tem um brotinho aqui quase tapado de terra, ó. Outro brotinho ali. E ela vai, então, se carregar de brotar e ficar por cima da terra de novo. Só vou ter que jogar água aqui, ó. O outro brotinho aqui, ó. E aqui ela vai ser beleza. Ainda vai ter espaço pra pôr mais terra na hora que vai crescer mais, tá vendo? Gente, desculpa aí, porque... Desculpa aí, porque eu tô chamando a minha samambaia todo tempo, tô de orquídea. Mas porque eu tô acostumada a lidar mais com as orquídeas, né? Mas, já que eu tô falando da samambaia de orquídea, então eu quero dar uma dica aqui. Olha aqui, tá vendo esse monte de raiz? É que eu tirei da samambaia. Aí eu vou aproveitar essa raiz, não vou jogar fora, não. Isso aqui eu vou usar pra amarrar o orquídea em troncos. Então, pra você que não tem sphagnum, não tem um pote de chachinho, uma fibra de chachinho, coisa assim pra amarrar o orquídea no tronco, isso aqui é excelente, ó. Não jogue fora, não, viu? Vou mudar essa samambaia e aproveita esse monte de raiz. Olha, parece um chachinho. Quero um trava-língua, porque eu tô falando tudo errado. Então, parece fibra de chachinho. Então, não jogue fora, não, que serve pra você amarrar o orquídea no tronco, tá bom? Então, é isso, gente. Essa daqui não sobrou nada, sobrou só os brotinhos. Essa daqui ficou até bem, porque ela tava bem fundando o vaso, né? Eu tive que completar. Essa daqui foi que ficou melhor. Não é que ela teve mais de estrago, ela brotou mais depois que chegou aqui, né? Então, ela, aparentemente, ela estragou menos, mas não é, é porque ela brotou mais. Já tá completa. A dali eu tive que mudar. A daqui também, eu tive que mudar. E aproveitei pra fazer algumas mudas. Então, é isso, gente, que eu queria mostrar pra vocês. Espero que vocês gostem do vídeo. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchauzinho. Até o próximo vídeo. Tchauzinho. 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 Obrigado.